Boa tarde turma, gravando mais um vídeo aqui na aula de contabilidade, a gente vai ainda fazer alguns exercícios de razonete. Espero que vocês consigam acompanhar o exercício, estarei disponibilizando esse exercício, isso já deve estar no grupo de vocês. E a gente vai resolver esse exercício aqui nesse primeiro momento, tá? Então, se vocês puderem acompanhar o vídeo juntamente com o exercício em mãos, até para que você possa assimilar melhor as movimentações que nós faremos, acredito que é de grande valia para o aprendizado de vocês, tá? Então, eu vou iniciar aqui falando sobre todos os passos, vou falar questão por questão e nós estaremos resolvendo juntos esse exercício. O primeiro anunciado aqui, anunciado, diz o seguinte, acompanhe comigo, tá? Constituição, constituição da empresa VotDog, LPDA, no valor de 100 mil reais, tá? 100 mil aqui, vamos colocar como 100 mil reais. Então, o que é que eu sei nesse momento? Que o sócio, ele disponibilizou 100 mil reais para a criação da empresa, então eu vi uma conta sócia, sem o débito e o crédito aqui, sendo o débito, aonde eu vou aplicar esse valor e o crédito à origem. Como foi o sócio que disponibilizou 100 mil, então a origem está no sócio, vindo aqui para o lado do crédito. 100 mil. E para cada crédito tem que existir um débito. Desses 100 mil, 50 mil foi em dinheiro, tá? 150 mil em dinheiro. Então, eu tenho no caixa aqui, ó, caixa, 50 mil. Por que que veio 50 mil para o caixa? Porque é onde eu estou entregando o dinheiro, é onde o dinheiro está sendo usado, tá ok? 50 mil, ainda faltam 50 mil. 25 mil foi para o veículo, e aí eu venho aqui procurar a conta veículo, eu não tenho, eu vou criar uma conta veículo aqui, tá? 25 mil foram destinados para a conta veículo, e 25 mil foi para móveis e utensílios, tá? Então, eu vou procurar aqui, eu não tenho, nesse momento, uma conta móveis e utensílios, então eu vou colocar aqui, pessoal, ó, em equipamentos, tá? Pode ser uma mesa, um computador, uma impressora, algo desse tipo. Então, eu vou colocar aqui, equipamentos, tá? 25 mil foram aqui. 25 mil. O que significa dizer que, dos 100 mil que o sócio disponibilizou, 50 mil foram para o caixa, 25 mil foram para o veículo, e os outros 25 mil foram para equipamentos e móveis. Então, eu vou até colocar aqui, ó, móveis e equipamentos, ok? Continuando o nosso exercício, a primeira questão nós já resolvemos, a segunda questão diz o seguinte, aquisição de computador no valor de 8 mil reais, da marca Dell, impressor HP, empresa digital, enfim. O que que ele diz? Que eu comprei no computador. A questão aqui é que ele não fala se foi à vista ou não, mas eu comprei no computador. Então, eu venho aqui para equipamentos, eu peguei 8 mil e destinei a compra de um computador, então, vem aqui do lado, o D, o débito. E eu vou tirar esses 8 mil aqui do caixa, ok? Que foi a origem. Então, a origem, eu tirei do caixa o 8 mil e destinei a compra de um computador. Terceira questão, compra de mercadoria a prazo no valor de 30 mil reais da empresa X, conforme nota fiscal. Então, eu comprei a prazo no valor de 30 mil reais. O que que eu tenho aqui a prazo? Eu sei que 30 mil que eu comprei foi destinado para mercadorias. Eu teria 30 mil de mercadorias, então eu já tenho a destinação do valor. 30 mil. Como eu comprei a prazo, eu vou colocar como duplicatas a pagar. Eu vou ter que pagar esse valor. Então, a origem aqui, 30 mil. 30 mil, eu fiz uma dívida para comprar mercadorias e destinei essa mercadoria no valor de 30 mil aqui para a venda. Continuando, quarta questão. Venda de mercadoria à vista no valor de 22 mil. Então, se é à vista, pessoal, está no meu caixa. Então, foi destinado ao meu caixa 22 mil. Aqui, 22 mil. E qual foi a origem? Mercadoria, tá? Vamos colocar aqui 22 mil de mercadoria. Pagamento de uma duplicata no valor de 15 mil. Eu paguei uma duplicata no valor de 15 mil. Como não fala se foi via transferência, banco, a gente vai presumir que seja do caixa. Então, a origem é 15 mil do caixa. Certo? E eu vou colocar aqui duplicatas a pagar 15 mil. Pagamento de uma duplicata no valor de 15 mil. Então, eu tenho aqui, ó, origem e destinação. Tá ok? Continuando. Venda de mercadoria à vista no valor de 2 mil. Venda de mercadoria à vista no valor de 2 mil e a praça no valor de 2 mil. No total, pessoal, eu vendi 4 mil de mercadoria. Desses 4 mil, 2 mil foram à vista e 2 mil foram à praça. Então, se eu vendi 4 mil de mercadoria, o que eu tenho aqui? Eu tenho no caixa, que foi a destinação, 4 mil. Vamos aqui à questão número 6. Venda de mercadoria à vista no valor de 2 mil. Essa questão número 6, ela está dividida em duas, digamos assim. Se eu vendi mercadoria à vista no valor de 2 mil, a origem do valor está aqui, ó, 2 mil reais. E foi destinado, como foi à vista, ao meu caixa. E a pergunta continua. E a praça no valor de 2 mil? Ou seja, eu vendi 2 mil à vista, que já foi feito a transação, e agora eu vendi a praça. Então, mais uma vez, eu vendi aqui, ó, 2 mil. Como foi a praça, eu tenho aqui 2 mil em duplicatas a receber. Aqui foi a origem e aqui é a destinação, 2 mil reais. Sétima questão. Recebimento de duplicata no valor de 2 mil reais. Se eu recebi, eu também pressuponho que tenha sido à vista. Então, eu tenho 2 mil reais aqui no caixa, certo? Não de vez de 2 mil reais de uma duplicata que eu recebi. A origem está aqui, duplicatas a receber, 2 mil reais. Ok? Então, recebimento de duplicata no valor de 2 mil. Origem, duplicatas a receber, 2 mil. Destinação caixa, 2 mil. Ok? Pagamento de energia elétrica no valor de 300 reais. Então, eu tenho aqui uma duplicata de energia elétrica a pagar. Qual é a destinação? 300 reais aqui. Eu destinei, tirei do meu caixa 300 reais e destinei a uma duplicata de energia. Ok? Então, mais uma vez, eu tenho origem e tenho destinação. Teoricamente falando, eu peguei 300 reais do caixa, peguei o boleto que eu tinha para pagar da energia e efetuiu o pagamento. Então, a origem, aonde eu peguei esse valor é do caixa, por isso que está em crédito, e foi direcionada a conta de duplicatas a pagar no débito. Nona, recebimento de aluguéis ativos no valor de 1 mil reais. Se eu recebi um valor de aluguel, então eu tenho destinado ao meu caixa 1 mil reais. Certo? E venho da onde de duplicatas a receber. Então, eu tenho aqui 1 mil reais no crédito em duplicatas a receber. E a última questão, deposto do Banco do Brasil referente a fechamento do caixa no valor de 50 mil. Então, o que eu faço? Eu pego 50 mil do caixa e jogo ele para o banco. Então, deposto do Banco do Brasil referente a fechamento do caixa. Então, eu pego 50 mil aqui e coloco ele no banco. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa resolução dessa atividade. Eu vou colocar essa atividade disponível para vocês no grupo. Eu preciso que vocês acompanhem, porque esse conteúdo aqui é o conteúdo que vai cair na avaliação de vocês. Nessa primeira avaliação caiu, vai cair uma segunda avaliação, caso alguém tenha ficado aí de recuperação. Então, peço que vocês acompanhem, estudem e façam em caso. E tirem todas as dúvidas através do grupo. Então, vamos para o próximo passo.